Olá muito prazer meu nome é Lucas Rangel e sou corretor de móveis especialista no mercado de luxo e alto padrão e hoje estou aqui no condomínio Ville Royale para te apresentar uma bela casa que vai proporcionar momentos inesquecíveis para você e sua família I found a way to save my day life I make a path I lead it back to you I'm looking backwards, never forwards I'd like to see what I am missing Esse imóvel acaba de entrar em nosso portfólio de vendas e é uma exclusividade Rangel Negócios Imobiliários Isago Imóveis para mais informações entre em contato conosco Música